Meu Deus, nunca me desamparaste, nos seus braços o ar fujo, é o Senhor, ele foi meu Jesus. Eu quero me apoiar, por favor, votem mais, votem mais, porque eu reconheço, só cheguei aqui, é porque vocês votaram, praticamente, a minha província de Zayn, Mbanzapongo, Reino, Moaneno, Moane, Moane, votem, 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 por favor, aqui em Luanda, e o meu número de votação é 19634, repito, 19634. Agora queremos ouvir também o Totó Miranga. Pessoal, continuem mesmo a apoiar a mim, não é fácil, não é? O meu número de voto é 19643, repito, 19643. Pessoal, continuem mesmo, eu pretendo fazer um voto para toda a mim, não é? O meu número de voto é 19644, repito, 19648, repito, 20644, repito, 20642, repito, 20648, repito, 21643, repito, 20544, repito, 21643, repito, 21643, repito, 21644, repito, 21744, repito, 21743, repito, 21844, repito, 23743, repito, 22743, repito. Obrigado.